Na noite de quinta-feira, um homem procurou a Santa Casa por volta da meia-noite, relatando que estava com alguns problemas. Segundo este homem, a casa dele foi invadida, ele foi abusado por duas pessoas, acabaram pegando um abacate que estava na fruteira e introduzindo na região anal deste homem. Este homem tentou por horas retirar este abacate, mas acabou indo para a Santa Casa. Lá, ele relatou a história para o médico de plantão que acionou a polícia. No caso de abuso, de estupro até, a polícia militar pode trabalhar, mas muita gente tem desconfiado dessa história, já que há tempos atrás ele veio com a mesma história, apresentando alguns ferimentos, dizendo que tinha sido abusado. Estou aqui com o Tenente Cubas, que vai explicar um pouco mais na situação de falsa denúncia. Se acaso, Tenente, este homem estiver não cumprindo com a verdade, talvez até incriminando alguém inocente. Como que a polícia trabalha em relação a isso? Então, boa tarde, Daniela. Então, assim como você comentou, a denúncia deste homem gera uma notícia crime, que vai ser posteriormente averiguada e investigada, gerando procedimentos de polícia judiciária. O fato de você fazer uma falsa notícia crime seja em contravenção penal. Então, se isso acontecer, se isso for verificado, o indivíduo vai ser responsabilizado por essas situações. Então, recomendo que no depoimento policial seja dita a verdade desde sempre, dado que a vítima tem esse compromisso de relatar a verdade nas suas denúncias. A gente não está aqui levantando que ele esteja mentindo, mas se acontecer, ele pode ser punido por isso, né? Com certeza, positivamente. Se for o caso de uma inverdade, ele vai vir a responder penalmente sobre essas questões. Tá certo. No caso, este homem agora, ele questiona que foi abusado, passou características de pessoa que podem ter sido mesmo os autores dessa situação, ou podem ser pessoas inocentes que ele possa estar incriminando. A polícia agora investiga essa situação e a gente torce para que ele não sofra mais situações como essa, porque, segundo ele, já é a segunda vez que acontece. Com informação aqui direto do 18º Batalhão, Daniane Souza para a RCFM.